Assassinato brutal, mais uma vez Marcos Couto, lá no Marcos Freire, em Socorro 6h21, agora, pois não Marcos? 6h21, Jumar, falamos com o pai, que é o cabo Brandão, da Polícia Militar de Sergipe, ele trabalha na cavalaria, conversou conosco em off, e diz uma situação como essa, e não deu pra cair a ficha ainda. Eu peço desculpa a vocês por não poder falar nada. A minha exposta sinalia é atendida, e eu não quero conversar muito. Agora, pela conversa dele, Jumar, ele quer justiça e quer a contribuição da sociedade sergipana, que assiste o sistema atalhado de comunicação, que assiste o Cidade Alerta Sergipe. Pra que você, se viu algo estranho aqui no Marcos Freire 3, em Nossa Senhora do Socorro, possa contribuir com a polícia e dar esse sossego um pouco para a família. principalmente para o cabo Brandão, que espera saber o que realmente aconteceu. O IML já se prepara para sair, já com o corpo da jovem Dayana Brandão, de 21 anos de idade. Ainda existem policiais na casa, familiares também, e o pai conversa ali ao telefone. A gente consegue observar, o nosso Miro Ribeiro, já consegue observar essas imagens aí, e de forma exclusiva, lamentavelmente, estamos no local, é um momento triste, mas de forma exclusiva o Cidade Alerta Sergipe está aqui. O pai, esse de vermelho, conversa ao telefone, conversa com amigos, policiais, amigos de farda, presentes, dando aquele ombro amigo para o cabo Brandão. E a todo instante, chegam informações, policiais civis, policiais militares, a família da polícia de Sergipe, somadas com a dor e a perda de um familiar, de um amigo e irmão, que é o cabo Brandão, como foi assim, denominado por muitos aqui no conjunto Marcos Freire 3, na rua 203, o número é 227. Agora ele conversa com os homens do IML, o corpo da filha na bandeja do Rabecão e vai ser conduzido para o Instituto de Medicina Legal. Muitos curiosos, eu gostaria de mostrar aí, Miro, enquanto o Rabecão já se prepara para sair, muitos curiosos por aqui, pessoas revoltadas. A senhora conhecia a jovem? Conhecia, não. Mas veio aqui saber? Não. E a professora sabia? Foi. Foi. Muito bem. Como? Toda tarde ela passava, dava boa tarde. Uma ótima amiga, sempre passava e falava com a gente, bem educada, que Deus bota ela no bolo igual onde ela estiver nessa hora. A senhora mora aqui próximo? Moro, moro aqui nessa rua. A senhora? Valdinete. A senhora tinha visto um crime tão bárbaro como esse? Não, tem dois anos que um amigo de colega minha se enforcou, mas desse jeito aqui não. É muito doloroso. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação. Agora sim, os policiais do Rabecão, o Cabo Brandão está ao lado de um amigo e a viatura do IML se prepara para sair. Enquanto isso, a casa, a gente consegue observar lá, vermelho? Já começa a ser fechada, já foi periciada. Os policiais tentaram coletar outras informações. Nenhum bem da jovem ou da casa foi levado. É o que estranha para a polícia. E aqui, o cidadão fecha. O IML vai embora, levando o corpo da jovem Dayana Brandão, de 21 anos de idade. Amigo, a casa vai ficar fechada por enquanto, né? E aí, já começa a fechar. O portão aqui danificou um pouco, em virtude de não chamar tanto a atenção a retirar do corpo, porque ela estava com um corte profundo na altura do pescoço, semidegolada, amarrada com as mãos para trás. A polícia cortou, tirou as cordas que estavam prendendo as mãos da jovem. Ela foi encontrada em cima da cama, com um corte no tornozelo e com o pescoço semidegolado. Arranhões por parte do corpo e também que chama a atenção que ela estava de bebidó. O que leva a crer, para a polícia investigativa, que ela pode ter sido abusada sexualmente. Mas só depois dos exames e todo o trabalho da polícia investigativa. Enquanto isso, fica esse sentimento de perda, de dor e de luto para aqueles que conheciam a jovem Dayana. Marcos Couto, com imagens de Miro Ribeiro e os trabalhos técnicos de Alan McLaren, para o Cidade Alerta Sergipe. Eu quero, eu quero, eu quero aqui, aqui comigo, aqui, fecha aqui, fecha aqui. Eu quero esse marginal na cadeia. Eu quero esse marginal apodrecendo na cadeia. Se você está assistindo, Marginal, este programa agora, para saber como é que está a polícia trabalhando, primeiro que eu não vou dizer. Eu não vou dizer onde é que a polícia está agora. Agora, se você estiver me assistindo, anote aí. Eu quero ver você sofrer. Eu quero você mor... Morfando na cadeia. Eu quero ver você morfando na cadeia. Você vai morfar na cadeia. Anote aí. Eu estou me referindo a um marginal que matou essa menina. Eu estou me referindo a um marginal que matou essa menina. Eu estou me referindo a um marginal que matou essa menina. Eu estou me referindo a um marginal que matou essa menina.